Quais eram os trabalhos ao longo do ano no campo? Imagino que havia um calendário, não é? Sim, ali havia, por exemplo, no mês de setembro se haviam uns ralhos. No setembro também se saneia o trigo, a cebada, o centelho e as algarrobas. Tudo isso se saneia em setembro. E depois já as algarrobas, essas no mês de junho, é quando se agarrou. O dia 13 é quando começa. E depois já começa a cebada, a cebada no mesmo mês. Depois o centelho é lá para a mediados, quase o primeiro de julho. E o trigo é o último quase já de julho. Que é bom que se cega, pelo menos aqui. Depois as batatas se saneiam também no mês de abril, se saneiam as batatas. E no mês de maio já estão os fangões e os gravanços. É o caso disso. Ou as coibas, as tomatas também, se sairiam os pimentos. Também se saneiam no mês de maio. E quais são as ferramentas mais comuns para a agricultura? Pois é. Agora, por exemplo, antes era o arado. O arado se fazia tudo. Uma junta de vacas, uma junta de muros ou de burros. Se fazia os cerros e se arrastrava. E nós, por atrás, estornar para que não vieram terras. Mas agora a gente é distinta. Agora toda a gente trabalha. Pois nós temos como uma morita pequena que vai roturando e com isso já nos arranjamos. E outros já com o arado, com a vertadeira, dá uma volta à terra e já está. E os terrenos, um terreno pequeno, como se chama? Uma horta pequena. E se for maior? Pois uma horta grande. E se for maior do que uma horta? Pois isso já se chama, é um terreno grande, por exemplo, onde dá carrasqueiras, onde dá boletas, nos chamamos vellotas, em Portugal é boletas. E esses já se chamam, é uma finca grande e se chama, se pergunta a ver quantas histórias há. Não tem 20 histórias ou 10, são histórias. Então, quando é grande já é finca. É uma finca, já é uma finca, são histórias. E os limites entre uma finca e outra, como se estabelecem? Que é o que colocam para... Pois colocam umas redes, antes eram paredes com pedra que se fazia, mas agora como a pedra é mais cara, pois são uns ferros. Põem uns postres e depois deitam, como se chama isto, como um arame, alambre desse que é forte e fazem como dividem. Pronto. E aquele terreno que fica sem semear, de um ano para outro? Põem-se de secano. Põem-se de secano, como se chama. Vamos ver então as frutas. Parece que aqui não tem muita árvore frutada, mas... Sim, são as maçãs, as peras, as cerejas, os marmelos, os cigos também, as azeitonas... E a árvore que dá a maçã? Sim, é um maçã, não. A árvore que dá a cereja? A cereja, um cerejero. E aí um paral que dá peras se chama paral também. Pronto. E as azeitonas é um olivo. Pronto. E... E os galhos, quando é uma... Esta aqui? São laranjas, aqui não se dão. Não? Não, não se dão. Mas cada uma das partes que tem dentro, como se chama? Se chama galhos. 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 Pronto. Então falamos... A maçã, a laranja, a cereja... Aquela coisa dura dentro da cereja? O chucho, chamam-se. Um chucho desses. Que com esses se semeia também e pode sair um cerejero. Mas, bueno... Isso é quando a gente é nova, porque quando a gente é velha já... Eu não sei. Já não se come cerejas de... Pronto. Você já falou azeite, já falou azeitona, olivo... Ah, quando tem... Eu tenho, por exemplo, uma árvore muito boa e quero cortar um galho para colocar noutra árvore. Isso se chama... A ver... Um se chama Manolo. O que? Quando cortas uma rama, como o manzano nosso, que se chama? Um injerto. Ah, isso. Bom, é... Um injerto. Sim, porque a minha hora é um árvore que dá amassado, posso dar marmelos e posso dar cerejas. Porque eles injertam. E aquela rama pode ser duma. Eu sei aqui um senhor que tem... Tinha pedras e tinha mermelos. Uhum. Tá, vamos aqui. Na figueira, não. Na figueira, não sei. Não... Esta vaca aqui está comendo? Está comendo erva. Erva. No prado. E aqui no meio da erva também tem algumas? Esta é... Esta é uma ovelha. Eu tenho... Essas são rosas cá. Uhum. Na... Tá, pronto. São rosas cá no prado. Então... O... O que cresce na pedra quando tem assim humidade e tão escuro? É musgo. É musgo. No outro dia fui buscar algo eu para fazer o nascimento. É... Aqui chama nascimento? Sim. Fala em precepio... Sim. É musgo para fazer o nascimento do Nosso Senhor. Uhum. Esses são... A ver... É cada três qualidades. Mas um homem comum para eles. Um... Champignon. Pronto. E esta planta aqui... Que tem umas coisas fininhas... E tem um cheiro muito forte. Essa não sei como se chama. E tenho um livro eu aí, dessas. Mas não é como daqui. Então, se não é comum não importa. Não, essas... Aqui não dá uma importância essas. Estes são abetos. E esta? Estes são abetos. Aham. Mas daqui tampouco se dá. Também não. Isto é na serra. Não se dá. E esta aqui? Que pica... As ortigas. E outra? A outra ortiga pequena tamén. Esta aqui? Estes são gestes. Estes. É, isso. E utilizavam pra fazer... O nome. Ah. Estes. Estes. Estes estão de adorno nas autovias e tudo por aí. Estes estão. Provaço. Estes partidas! Aqui há destas mais humanidade. Aqui num povo não há. Othersas pequenas que são que têm uma rosa branca. É. E os tomilhos dê-tão também uma rosa, mas é muito bonita e cheira muito bem também. São os tomilhos. E são utilizados no San João? Exatamente. E são esses? Cheira muito.